O vídeo é dessa semana, o momento diário de cuidado da mãe com a filha. Ana Elize já tinha recebido alta depois de ficar 64 dias internada, parte deles em estado grave. Mas as dores fortes, principalmente na hora de trocar os curativos, fizeram ela ser internada novamente. Além do corpo debilitado, o emocional piora a cada dia. Só chorava, chegou um estado que eu já não sabia mais o que fazer, ela sentindo muita dor. Eu vim a fazer os curativos, era sem medicação e ela já não estava mais suportando, devido ao emocional dela estar muito abalado e o físico também. A jovem de 16 anos teve 60% do corpo queimado depois de um experimento feito com amigos na escola, chamado de fogo invisível. Os estudantes usaram álcool, o que era para ser um momento de descontração, virou um pesadelo. O experimento explodiu e as chamas foram todas para o corpo da Ana Elize. A estudante foi trazida às pressas de Anápolis para o Hospital de Urgências de Goiânia. Entre a vida e a morte. Depois daquele dia 30 de novembro de 2021, a vida da Ana Elize e da família dela mudou completamente. A mãe dela, a de Olange, é mãe solteira, tem mais dois filhos que ela não vê há pelo menos uma semana. A filha, a Ana, como é carinhosamente chamada pela família, ajudava a mãe no trabalho. Elas faziam produção, cabelo e maquiagem para noivas. Depois do acidente, ficaram sem renda nenhuma e os custos só aumentaram. Uma troca de ataduras em casa, por exemplo, custa em torno de 150 reais. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda, não só financeiramente, mas em oração também, que é uma coisa que eu tenho pedido. E eu creio que quando a gente ora, Deus ouve nossas orações. Eu acredito que quando a gente ora mais, Deus responde mais rápido. A Ana Elize ainda vai passar por mais uma cirurgia de enxerto, para acelerar a melhora. A família ainda não sabe quando ela terá alta, mas os médicos já deixaram claro que o tratamento ainda deve durar alguns anos. Até onde a gente tem conversado com o físico, com o médico, é um tratamento com malhas compressivas, com roupas de fotoproteção, em torno de dois anos. Mas é um tratamento que dura em torno de cinco anos. Então, é um tratamento prolongado, é um tratamento com o tempo agora. As feridas da filha ainda são maiores no coração da mãe, que move uma montanha por dia. A gente conversou muito, depois que ela voltou da anestesia, eu falei, eu falei, filha, você está vendo suas feridas na pele? Eu falei, sim, elas estão dentro de mim. Eu falei assim, então, por mais que você não veja a mamãe chorar o tempo todo, reclamar o tempo todo, eu tento sorrir, porque eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar sorrindo. Eu falei assim, por dentro de mim, está pior do que você externa. Eu falei assim, então eu quero que você entenda isso. Que eu estou tentando pegar suas feridas externas e colocar no meu interior, para que você se sinta mais aliviada. Eu falei assim, então eu vou tentar pegar suas feridas.